Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatrico Miola. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes e familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje eu vou falar um pouco sobre demência, como suspeitar dessas doenças, beleza? Não se esqueçam são de curtir, comentar e compartilhar aqui o nosso vídeo com quem vocês acham que se beneficia do nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal e se inscrever também e seguir a gente lá no Instagram, arroba geriatriacomiola e no TikTok geriatriacomiola, beleza? É muito importante que vocês compartilhem nossos conteúdos para que a gente chegue a mais pessoas, possa ajudar mais pessoas e assim a gente continue o nosso trabalho, valeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, como a gente está falando de como suspeitar de demência, é a gente entender os processos que não são normais do envelhecimento, porque hoje o que eu vejo que as pessoas mais confundem os sintomas demenciais e acabam atrasando o diagnóstico é acabar deixando com que o processo de envelhecimento tome a culpa das coisas que estão acontecendo. Então, idosos longevos, 90, 100 anos, eles têm totais condições de chegar lá de forma autônoma, conseguindo morar sozinhos, tomando seus próprios remédios, cuidando das suas finanças, fazendo todas as suas coisas. Então, não é normal do envelhecimento que o idoso simplesmente perda a sua autonomia por causa da cognição. Ele pode chegar a 120 anos sendo totalmente independente e autônomo se ele tiver capacidade física para isso e, claro, cognitivo. Então, a perda cognitiva, ela não é de forma nenhuma uma coisa normal do processo de envelhecimento. Senão, seria até triste, né? A gente envelhecer e saber que em algum momento vai ficar com demência. Então, isso não é algo normal no envelhecimento. Então, essa é a primeira mensagem importante. Demência e esquecimento não é normal da idade. Quando o paciente estiver tendo dificuldades cognitivas, precisa ser levado para uma avaliação médica. Qualquer tipo de esquecimento, eu sempre digo para vocês lá no Instagram, principalmente, né? Começou a esquecer, mesmo que há alguma coisa simples, faça uma avaliação médica porque isso não é normal da idade. Não existe demência senil, né, pessoal? Processo de senilidade, de envelhecimento, né? Ele não traz consigo o processo demencial. Sempre que eu tiver demência, eu vou estar falando de algo patológico. Para quem não tem bem claro ainda o que é demência, a gente tem um vídeo já aqui no canal explicando para vocês bem a definição de demência, tá? Que é a principal coisa que vocês precisam entender aqui também para entender esse vídeo um pouco melhor. Bom, partindo disso, como que eu vou suspeitar de demência? Então, pessoal, para falar de uma forma um pouco mais global e não focar em nenhum tipo de demência especificamente, talvez a área cognitiva mais acometida nas fases iniciais das demências é a função executiva, que é a nossa capacidade de desempenhar tarefas, né? Então, se eu tiver um idoso, ou mesmo um idoso jovem, 60 anos, né, ou 70, 80 anos, que vinha muito bem, estava lá fazendo todas as suas coisas direitinho, cuidava da sua aposentadoria, morava sozinho, tomava seus remédios, ia ou mesmo trabalhava, tinha seu emprego, ia jogar com outras pessoas e começa a ter dificuldade em algumas das suas atividades do dia a dia, isso tem que me chamar atenção para algo que não é normal. Seja ele estar esquecendo de tomar os remédios, seja ele ir pagar conta no mercado e eventualmente errar nas contas, seja ele ter dificuldade para pegar sua aposentadoria, ou mesmo até eu ver que ele é um paciente que tem condições de aprender, eu dou um celular para ele e não consegue aprender, porque, né, assim como executar tarefas antigas, posso ter que ele ter dificuldade, ele tem muita dificuldade para aprender coisas novas, né? Opa, talvez ele tenha um intelecto, às vezes, difícil, nunca lidou com a tecnologia, pode ser isso? Pode, mas pode ser também que, às vezes, a dificuldade vem, porque ele não consegue adequadamente processar essas informações novas que ele está recebendo. Então, não é normal da idade ter dificuldade em fazer coisas que o paciente já fazia antigamente, isso é algo que tem que chamar atenção. Na prática, o que a gente vê mais sendo negligenciado pelas famílias? Número um, os remédios, né? Então, o paciente tomava os remédios sozinho, de repente, começa a esquecer alguns comprimidos, começa a tomar errado e a família, em vez de ter isso como um sinal de alerta para a demência, acaba achando que é da idade e se colocando, né, fazendo o papel do paciente. Então, vai lá e começa a dar os remédios para ele, começa a organizar de uma maneira que até ele consegue, mas mesmo assim fica difícil. Então, opa, se começou a ter dificuldade em tomar os remédios sozinho, uma coisa que ele fazia, associado a mais algum sintoma, isso tem que chamar atenção para síndrome demencial. A outra coisa é, classicamente, a questão da cozinha, né, pessoal? Que o paciente começa a ter dificuldade para cozinhar, às vezes pode esquecer alguma coisa ligada, né, mas principalmente ter dificuldade em elaborar as receitas que antes ele fazia de uma forma mais tranquila, né? Então, isso é outro aspecto importante que a gente tem que ficar cuidando. E aí, é claro, que em se tratando da demência mais comum, é o esquecimento acaba sendo um dos principais sintomas que chama a nossa atenção. Aqui é bom diferenciar um tipo de esquecimento que tem relação com a atenção e outro esquecimento que tem relação com a memória. Porque, por exemplo, tenho certeza que, né, todos vocês já, por exemplo, estavam na cozinha fazendo alguma coisa e, de repente, queriam ir no quarto pegar alguma coisa. Quando chegaram no quarto, não lembravam mais o que queriam pegar, né? Isso, com certeza, já deve ter acontecido com algum de vocês. Vejam que isso é um tipo de esquecimento que, possivelmente, está mais relacionado à atenção do que a memória é propriamente dito. Então, eu tenho que cuidar dessa diferença da perda de memória da atenção, né, do esquecimento que é da atenção e da memória. Por exemplo, às vezes eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, mas eu estou ali, né, lavando a louça, mas pensando em outra coisa. E aí, eu, de repente, lembro que eu tinha que pegar alguma coisa no quarto, mas, em vez de eu focar naquilo que eu tinha que pegar, eu começo a fazer outra coisa na cozinha. Da época, eu vou no quarto e não lembro. Então, se eu não estou com a atenção focada naquilo que eu preciso fazer, eventualmente, eu posso esquecer, mas porque eu estou desatento. Então, essas desatenções, assim, relacionadas mais ao processo de atenção do que de memória é uma coisa que chama atenção, mas não caracteriza tanto com demência. Qual é o esquecimento que vai me chamar mais atenção, por exemplo? As repetições de palavras, histórias e perguntas, por exemplo. Porque, geralmente, quando eu estou conversando com você, né, ou estou te fazendo uma pergunta, é uma hora que eu estou prestando atenção naquilo que eu estou falando, né. Eu estou pensando o que eu quero falar para você, então, ah, eu quero lhe perguntar como foi o seu dia, como foi a sua viagem. Então, como é que foi a viagem que você fez no final do ano? Passou tudo bem? Então, eu pensei no que eu queria perguntar, é uma coisa que me interessa, eu estou atento e eu pergunto para você. Eu perguntar e agora, três, quatro minutos depois, perguntar de novo, e isso é uma coisa que chama muita atenção, porque, geralmente, é um momento em que eu estou atento, olhando para você, e aí, se eu esqueço isso, isso muito mais provavelmente é um acometimento, sim, de memória, e aí, claro, é memória anterógrafa, memória recente, de minutos a dias, que é a mais cometida na doença de Alzheimer. Então, as repetições, essas, sim, são algo que chamam muito a atenção para uma síndrome demencial e eu tenho que ter muito cuidado, né. Então, fez uma pergunta de novo, conta uma história, dali 20, 30 minutos, não lembra que contou, conta a história de novo. Então, esse tipo de sintoma, esse, sim, tem que chamar atenção. Outra coisa, por exemplo, em vez de esquecer o que foi pegar, começar a guardar coisas em lugares errados e não lembrar onde guardou, por exemplo, né. Então, ah, tinha uma chave, de repente, guardou a chave dentro da geladeira e não lembrava onde tinha deixado. Ou guardou um objeto que devia estar no armário, dentro da lavanderia, que é um lugar que nunca deveria estar lá. Opa, isso é uma coisa que também começa a chamar um pouco mais atenção para a síndrome demencial. Ou seja, uma coisa que não é só de esquecer, mas sim de cometer uma atitude que está muito fora daquilo que deveria fazer, né. Então, é uma coisa que não não se esperava que se acontecesse nem só pelo esquecimento, né. Então, como guardar objetos em lugares que não são apropriados para armazenamento daquilo. E, é claro, depois esquecer ainda e guardou. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. Outra coisa, junto do esquecimento, que é muito acometido fortemente na fase inicial, é a desorientação no tempo. Então, o paciente, às vezes, não saber que dia é, não saber qual ano está, né. Ficar perdido nessa questão temporal. E isso é uma coisa que se acomete muito precocemente nas demências. A orientação espacial, saber onde está no espaço, ela é um pouco mais tardia no acometimento da demência. Então, não costuma acontecer tão precocemente. Mas a desorientação no tempo é muito precoce. Na maioria das vezes, ela é negligenciada para as famílias daquela forma do tipo, ah, doutor, ele nunca deu bola para o calendário, ele não se ligava nas datas, é por isso que ele não sabe. Até entendo que alguns idosos não são ligados nas datas, mas não saber o ano que a gente está, o mês que a gente está, o dia que a gente está, consideramos que seja no mínimo estranho. Então, isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção. E para finalizar, falar um pouco dos sintomas neuropsiquiátricos, né? Porque a apatia, a depressão, a própria ansiedade, elas podem ser transtornos neuropsiquiátricos que vão, inclusive, ser pródromos da síndrome demencial. Então, o paciente vai começar com o sintoma neuropsiquiátrico e depois disso ele vai evoluir para um processo demencial. Então, pacientes que começam com doenças neuropsiquiátricas já numa fase mais avançada da vida, precisam muito ter um acompanhamento geriátrico e com acompanhamento próximo, porque esse, inclusive, além de poder ser um sintoma inicial da demência, pode ser um pródromo, ou seja, ele começa com o sintoma neuropisiático, você trata, melhora um pouquinho, mas logo na sequência ele evolui para um processo demencial. Beleza? Então, isso é alguns dos sinais que eu queria chamar a atenção hoje para vocês, né? Especialmente essas repetições que eu falei, a dificuldade das atividades de vida diária, que não é comum com o processo de envelhecimento, a desorientação no tempo e os sintomas neuropsiquiátricos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui no nosso canal. Se inscrevam no canal Geriatria Com Miola. Comecem a ver o nosso podcast, que tá bem legal, né? E tá saindo aí, saiu a primeira edição recentemente, a gente vai colocar mais coisas. E se inscrevam lá nos nossos canais do Instagram e do TikTok, arroba Geriatria Com Miola. Beleza? Não esquece de comentar para mim se você teve algum desses sinais que iniciou no seu familiar e você sentiu que foi o estalo inicial que fez você levar ele ao médico. Beleza? Um abraço e até mais!